A Operação Carnaval começa à meia-noite do dia 9 no Paraná, com o encerramento às 23 horas e 59 minutos do dia 14, quarta-feira de Cinzas. Com o propósito de reduzir a violência no trânsito, promover mobilidade nos corredores logísticos, potencializar ações de educação para o trânsito e intensificar ações que promovam a livre circulação durante todo o período da operação. Com o efetivo reforçado, a Polícia Rodoviária Federal está atenta às ultrapassagens em locais proibidos, a mistura de bebida alcoólica à direção, velocidades excessivas, o uso do celular, além de um cuidado especial com a utilização do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Motocicletas também farão parte das fiscalizações. Antes de viajar, o motorista também deve verificar as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, pneus e sistemas de iluminação e sinalização. O veículo só pode elevar até a capacidade máxima de passageiros. E todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança, ou, em caso de crianças, o dispositivo de retenção equivalente. As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes. Se forem levadas em compartimentos de passageiros, elas podem se deslocar e ferir os ocupantes do carro. Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar. No Paraná, um canal de WhatsApp foi lançado para fornecer informações aos usuários que transitam pelas rodovias federais no estado. Por exemplo, informar interdições de pista e lentidões de tráfego. A ferramenta é ofertada de modo gratuito. O canal da Polícia Rodoviária Federal Paraná está disponível para ser acessado na bio das mídias sociais da instituição Instagram e Facebook. Mais detalhes no site gov.br barra PRF.